Hoje em dia gastam-se fortunas para fazer um filme, e é nisso que vamos falar hoje. Mais propriamente vou-vos dar a conhecer qual o filme mais caro até ao momento. Isto é mais um Take One, aqui no Sembiet. E antes de começarmos aqui com o conteúdo principal deste vídeo, só queria-vos apelar a que seguissem aqui nas nossas redes sociais. Neste momento já dispomos três, Twitter, Facebook e Instagram. E não é lá que podemos falar, novidades do canal, anunciar novos projetos, entre muitas outras coisas, por isso sigam lá. E fiquem atentos. Filme com o maior orçamento até ao momento é sem dúvida o Pirata dos Caribos, pois tem em marés, com quase 400 milhões de dólares gastos. Contudo, ultimamente tem havido o rumor que o recente filme do universo da DC tem tido um orçamento de mais de 500 milhões de dólares, mas nada ainda foi confirmado, deixando essa opção em aberto. E chegamos agora ao final deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar like no vídeo, comenta aí o que acharam. E já agora deixem também sugestões para o próximo Take One. E vemo-nos numa próxima. Tchau!